A Ruan, aqui é Selene de Ecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguadorada. Hoje na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Guadion. Guadion Fabdon é um mago, herói e trapaceiro da mitologia galesa, aparecendo com mais destaque no quarto ramo do Mabinog, que se concentra principalmente em seu relacionamento com seu sobrinho, Xixal Gafes. Ele também aparece com destaque nas tríades galesas, no livro de Taliesin e nas Estâncias dos Túmulos. Guadion é um dos personagens mais exclusivos da mitologia galesa e foi um líder heróico que derrotou sozinho um rei inimigo. Ele foi um conselheiro de confiança que guiou seu sobrinho ao poder. Guadion também podia ser um personagem indigno de confiança e até perigoso. Ele permitiu o sequestro de uma mulher inocente, usou de engano para conseguir o que queria e pode até ter gerado seu próprio sobrinho famoso. Seu caráter, como sua magia, variava de benevolente a vilão. Guadion era também o melhor bardo do mundo. Quanto a sua iconografia, Guadion era um mago astuto e habilidoso, de mente afiada, além de ser excelente e era representado como um forte guerreiro. O nome Guadion, traduzido em galês moderno como Guadien, poderia significar nascido das árvores. Seu sobrenome, Fab Don, significava simplesmente filho de Don e se referia a sua linhagem materna. O senhor de Caer, Guadion, era tio de Xê-Xalga-Fess e irmão de Xê-Aryan-Hod, com quem ele brigava com frequência. Como filho da frequentemente mencionada, mas também amplamente misteriosa Don, Guadion tinha vários irmãos, incluindo Gifaltio e Amation e a irmã Aryan-Hod. Olha, gente, eu não sei falar gaélico, tá? Todos os nomes como se escrevem estão nessas fontes aqui embaixo, eu tô dando o melhor possível, procurando aqui no How to Pronounce, mas é difícil pra mim, tá? Então, peço um pouquinho de compreensão. Sua família extensa, ou seja, a família extensa de Guadion, incluía seu tio, o Fab Matonwi e o rei de Gwynad e seus sobrinhos Dilan e Xê-Xalga-Fess. Através de uma punição imposta por seu tio, Guadion e Gifaltwo tornaram-se pais de três irmãos. Heidwin, Heikidwin e Blydwin, creio que seja assim a pronúncia, tá? Todos os três filhos foram criados por Mav. No século X, as genealogias galesas antigas Harleian mencionam o mapa Gaidgen de Lohen, ou Loh de o Velho, Loh de Old, que a maioria dos estudiosos identificam como Xu e Guadion, que está implícito ser o pai de Xu, em o Mabinog de Mat, embora essa relação não seja explicitamente declarada. Na genealogia, eles são descendentes diretos de Karatalk, filho de Simbelin, filho de Telhant, que devem ser identificados com os líderes históricos Katuvelaunianos, Karatakos, Kunobelinos e Taisiovanos. Um mágico astuto e habilidoso, Guadion foi capaz de usar a magia para aprimorar suas próprias habilidades e mudar as formas dos outros. Embora seu principal atributo fosse sua mente hábil, ele também era um guerreiro capaz, forte o suficiente para derrotar um dos senhores mais poderosos do país de Gales em um único combate. De acordo com a poesia galesa medieval, sua magia poderia criar mulheres a partir de flores e testar a pureza sexual das mulheres como sua irmã. Várias referências a Guadion podem ser encontradas na poesia galesa antiga. O poema Prith Guiart talia sem pergunta Enquanto no mesmo corpus, o poema Kadeir Keriduin relata muitas tradições familiares sobre Guadion, incluindo a criação de uma mulher a partir de flores e a criação dos porcos do sul. Este poema também se refere a uma tradição perdida sobre uma batalha entre Guadion e um inimigo desconhecido em Nantes-Francon. Outro poema, Taliesin, Escheris Pines, refere-se a Guainet como a terra de Guadion, enquanto no História Taliesin, o lendário bardo afirma ter estado presente no nascimento de Guadion, diante da corte de Dom. As tríades galesas nomeiam Guadion como um dos três sapateiros de ouro da ilha da Grã-Bretanha, Manaudan Fab-Lir e Kasualan Fab-Beli, e registra que Matt lhe ensinou um dos três grandes encantamentos. As instâncias dos túmulos registram que ele foi enterrado em Dinas Dinli, a cidade de Chechalga-Fess. Uma referência a Guadion também é feita no diálogo de Taliesin e Ugnac, um poema-diálogo encontrado no livro negro de Karl Martin. Dentro da narrativa, o personagem de Taliesin afirma, abre aspas, Embora fosse um trapaceiro, Guadion possuía um forte senso de lealdade para com certos membros de sua família, principalmente seu sobrinho Chechalga-Fess. Guadion e seu irmão Gil-Fightwood eram sobrinhos de Matt Fab-Mathonwy, o rei de Gwynedd. Matt viveu com a maldição de que ao menos que estivesse em guerra, ele morreria se seus pés não estivessem sempre no colo de uma virgem. Sua porta-pés era uma jovem chamada Gowyn. Gil-Fightwood ficou obcecado pela garota e pediu a seu irmão astuto que inventasse uma maneira de afastá-la de seu tio. Guadion usou magia para roubar porcos sobrenaturais de um rei vizinho, Pryderry. Ele teria enganado Pryderry, rei de Dyfed, para lhe dar seus suínos, que eram animais mágicos desconhecidos fora deste local. Ele conseguiu isso usando feitiçaria para transformar alguns fungos em doze garanhões com arreios de ouro e doze magníficos cães de caça. Estes ele trocou com Pryderry pelos porcos. Quando os animais retornaram à forma original, ao pôr do sol, Pryderry ficou furioso, mas Guadion já havia partido. Isso fez com que os reinos entrassem em guerra. Então Matt, Fab e Matonwy foi capaz de deixar sua porta-pés para lutar. Durante a guerra, enquanto Matt está distraído, os irmãos voltam para casa e Gil-Fightwood estupra Gowyn, a moça, a porta-pés. Pryderry e seus homens marcham para o norte e travam uma batalha entre Minor Bernard e Minor Coed Alun, mas são forçados a recuar. Ele é perseguido até Nantkau, onde mais de seus homens são massacrados, e depois para Dol Benign, onde sofre uma terceira derrota. Os homens de Dyfed recuam para sua própria terra. Lamentando a morte de seu senhor. Quando Matt fica sabendo do ataque a Gowyn, ele transforma seus sobrinhos em uma série de pares animais acasalados. Guadion se torna um servo por um ano. Depois, um porco ou javali. E finalmente um lobo. Gil-Fightwood se torna uma corsa, a fêmea do servo, uma javali e uma loba, quer dizer, as fêmeas, o oposto do que Guadion havia se transformado, que eram animais machos. Todos os anos, eles produziam uma prole, que era enviada para Matt. Após três anos, Matt libera seus sobrinhos de sua punição e começa a busca por uma nova porta-pés. Guadion desejava que um herdeiro o seguisse, mas não tinha nenhum, porque sua irmã, Arjenrod, se recusava a ter filhos. Usando sua feitiçaria, Guadion concebeu filhos nela e então a persuadiu a se candidatar ao cargo de porta-pés do rei. Matt exigia que seu suporte fosse virgem e, para testar a Arjenrod, ele a fez passar por cima de seu cajado mágico. Durante o teste, ela dá à luz a um menino robusto com cabelos louros fartos, a quem Matt chama de Dylan. Quando Matt foi ao mar para batizar o bebê Dylan, o bebê escapou de seus braços, caiu no mar e nadou para longe. Dylan assume a natureza dos mares até sua morte nas mãos de seu tio Goffanon. Envergonhada, Arjenrod corre para a porta, mas ao sair, algo pequeno cai dela, que Guadion embrulha e coloca em um baú ao pé de sua cama. Guadion escondeu outro filho e o criou como se fosse seu. Alguns estudiosos sugeriram que, em uma forma anterior do quarto ramo, Guadion era o pai dos filhos de Arjenrod. Alguns tempos, alguns anos depois, melhor dizendo, Guadion disfarçou Chechal Gaffes e a si mesmo, como bardos, para entrar em Caer Arjenrod e o apresenta à sua mãe. A furiosa Arjenrod, envergonhada com a lembrança de sua perda de virgindade, lança uma maldição ao menino, que só ela poderia lhe dar um nome. Guadion queria que seu sobrinho tivesse um nome, entretanto ele enganou sua irmã para que lhe desse um. Guadion, entretanto, enganou sua irmã se disfarçando e ao menino de sapateiros, e atraindo Arjenrod para ir até eles pessoalmente a fim de adquirir alguns sapatos feitos por ela. O menino atirou uma pedra e atinge uma carriça, que é um passarinho, que foi atingido entre o tendão e o osso da perna, fazendo com que Arjenrod fizesse um comentário, que é com uma mão hábil que o louro, o menino, acertou. Com isso, Guadion se revela, dizendo Xe Xalga Fess. O louro com a mão hábil, que seria a tradução, e significa que é o nome do menino, então. Furiosa por ter sido enganada, Arjenrod lança outra maldição em Xe Xalga Fess. Ele não receberia armas de ninguém, além da própria Arjenrod. E Guadion enganou sua irmã de novo. Enquanto eles estavam lá dentro, ele criou a ilusão de um poderoso exército avançando sobre o Caer. Para defender sua casa, Arjenrod armou cada homem da casa, incluindo Xe Xalga Fess. Quando ela percebeu que havia sido enganada novamente, ela amaldiçoou o menino com uma terceira maldição, de que ele jamais teria uma esposa humana. Para neutralizar a maldição de Arjenrod, Matt e Guadion pegaram as flores do carvalho, e as flores da vassoura, e as flores da meadow sweet, que é uma planta que o nome científico é filipêndula ulmária. E delas conjuraram uma donzela, de longe a mais bela que alguém já teria visto. E eles batizaram da maneira que faziam naquela época, e a chamaram de Bloodiwood. Bloodiwood, no entanto, não era uma esposa fiel. Ela teve um caso com um homem chamado Grom Pebre, e eles conspiraram para matar seu marido, Xe Xalga Fess. Xe Xalga Fess foi protegido magicamente no entanto. Ele não podia ser morto durante o dia ou a noite, nu ou vestido, enquanto cavalgava ou caminhava, dentro ou fora de casa, ou por qualquer arma legalmente feita. Bloodiwood engana Xe para que ele revele como ele poderia ser morto. E ele acaba revelando a ela que só poderia ser morto, ao entardecer, enrolado em uma rede, com um pé no caldeirão e o outro na cabra. E com uma lança forjada por um ano, nas horas em que todos estavam na missa. Com essa informação, ela organizou a morte de seu marido. Atingido pela lança, lançado pela mão de Grom, Xe Xalga Fess se transforma em uma águia e voa para longe. Gwydion o rastreia e o encontra empoleirado no alto de um carvalho. Através do canto de um englin, que é uma espécie de poema tradicional gaulês, Gwydion atrai o Xe Xalga Fess para baixo do carvalho e o muda de volta para sua forma humana. Gwydion e Matt cuidam para que Xe Xalga Fess voltasse à saúde antes de recuperar suas terras de Grom e de Bloodiwood. Quando ele se recuperou, Xe Xalga Fess voltou para sua casa para reivindicá-la de sua esposa infiel e de seu amante assassino. No confronto entre Xe e Grom, Grom logo foi vencido e pediu permissão para colocar uma pedra entre ele e a lança de Xe Xalga Fess. O sobrinho de Gwydion concordou, mas jogou a arma com tanta força que ela penetrou na pedra e matou Grom, pebre de qualquer forma. Gwydion encurrala Bloodiwood e a transforma em uma coruja, a criatura odiada por todos os outros pássaros. A história termina com Xe Xalga Fess ocupando seu lugar de direito no trono de Gwyned. Ele e seu tio continuaram a curtir a aventura juntos. No livro de Talia Zin, Gwydion, seu irmão Amation e seu sobrinho Xe enfrentaram o senhor de An, o outro mundo galês, tendo roubado um servo e um cachorro dele, ou até mesmo um filho dele. Este conflito é chamado a Batalha das Árvores. Gwydion luta ao lado de seu irmão e, auxiliado por Xe Xalga Fess, encanta as árvores e juncos elementares para que se levantem como guerreiros contra as forças de Aral. O amieiro lidera o ataque enquanto Álamo cai na batalha e o céu e a terra tremem diante do carvalho, um valente porteiro contra o inimigo. As campânulas combinam-se e causam uma consternação, mas o herói é o Azevinho tingido de verde. A Batalha da Inteligência Mágica terminou com um enigma, segundo o qual o senhor de An, Anwin, que é o submundo, só poderia ser derrotado de Gwydion, se Gwydion pudesse adivinhar seu nome. Gwydion adivinhou o nome do guerreiro, identificando-o pelos ramos de amieiro em seu escudo e canta dois Englings, dois poemas. Abre aspas. De casco seguro é meu corcel impelido pela espora. Os altos ramos de amieiro estão em teu escudo. Bram és tu chamado dos ramos brilhantes. De casco certeiro é meu corcel no dia da batalha. Os altos ramos de amieiro estão em tua mão. Bram pelo ramo que você carrega. Amathion, o bom, prevaleceu. Fecha aspas. Gwydion nomeou seu adversário então como Aram, o senhor de An, Anwin, adivinhando-o corretamente e derrotando seu inimigo. Gwydion tinha vários locais associados a ele, incluindo a Via Láctea. Em galês, nossa galáxia recebeu o nome de seu castelo, Caer Gwydion. Diz-se que ele foi enterrado em Dinas Binli, a cidade de Sheshelgafes. Em As Brumas de Avalon, de Marion Zeman Bradley, o nome de nascimento de Arthur era Gwydion. O nome Gwydion também apareceu como o nome de nascimento do filho de Arthur através da meia-irmã Morgana. Mais tarde, o filho de Arthur adotou o nome de Mordred. Gwydion aparece brevemente no romance American Gods, de Neil Gaiman, de 2001. Ele aparece como um estoquista jovem e ansioso em um supermercado. Gwydion também aparece em outras produções, incluindo games. Gwydion era um personagem cheio de contradições, cujos poderes mágicos eram apenas rivalizados por seu raciocínio rápido e somente perspicais. Ele é o mais lembrado por seu envolvimento na vida de seu sobrinho e possível filho. E depois de criar Sheshelgafes, ele enganou sua irmã rancorosa e envergonhada para dar ao menino seu nome e suas primeiras armas. Gwydion é um poderoso feiticeiro e mestre da ilusão. Ele adora trapaças e acredita-se que tem originado o dia da mentira, quando conjurou os exércitos para enganar Aryan Hodge e armar Sheshelgafes. Ele é um amante da poesia e da arte dos bardos e é o druida dos deuses. Ele é persistente em seus empreendimentos e aprende com experiência. Gwydion é sutil e desonesto, mas aberto e honesto em suas relações com os outros. Ele assume responsabilidade por suas ações e pelas ações de seu povo. Quanto aos deuses relacionados, Gwydion é um dos grandes heróis e magos do folclore galês, mas a maioria dos historiadores vê semelhanças entre ele e personagens de fora do país de Gales. Alguns o interpretaram como uma versão de Wudan, o chefe dos deuses germânicos, Odin, para os escandinavos. Embora suas lendas sejam bem diferentes, o uso de magia e associação com pássaros e armas específicos tem semelhança. Como o Trickster, ele teria mais adjetivos ligados a Loki do que a Wudan. Mais convincente é uma identificação muito mais próxima do país de Gales. Muitos historiadores o comparam à divindade irlandesa Dagda, que já tem vídeo aqui no canal. Assim como o Loki já tem vídeo e como o Odin já tem vídeo aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Tanto Gwydion quanto o Dagda tiveram origens um tanto misteriosas. Gwydion foi citado como um dos muitos filhos de uma deusa desconhecida chamada Don, que quase certamente era da mesma origem da enigmática Danu da mitologia irlandesa. Tanto Gwydion quanto o Dagda não eram mais conhecidos como governantes por seus próprios méritos, mas como conselheiros e companheiros de reis mais famosos. Embora cada um tivesse suas próprias terras, suas histórias envolviam em grande parte a defesa das terras de um parente mais jovem. No caso de Gwydion, era Shushal Gafess, enquanto o Dagda ajudava Lu. Já tem vídeo sobre Lu aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. Tanto seus nomes quanto suas histórias tornam provável que os reis irlandeses e galeses tenham uma origem comum. A história de Gwydion também pode ter inspirado outra história famosa que saiu do país de Gales. O uso da magia para ajudar um jovem rei órfão faz comparações óbvias entre Gwydion e o personagem de Merlin da lenda arturiana. Ambos mudaram suas formas e usaram truques para dar ao irmão acesso a uma mulher que ele desejava. Alguns aspectos da história de Gwydion também podem ter influenciado o caráter do próprio rei Arthur. Alguns relatos sugerem que ele era pai dos filhos de sua irmã combativa, trazendo à mente a relação entre Arthur e Morgana entre alguns relatos das lendas. Uma coisa que diferencia Gwydion de todas essas outras figuras, no entanto, é sua identificação como trapaceiro, que como eu falei aqui, teria mais ligações com Loki. Mais do que qualquer um dos personagens com os quais ele é comparado, Gwydion usa o engano, o jogo de palavras e a astúcia. Além de sua habilidade mágica, sua mente inteligente é sua maior arma. Isso pode ser simplesmente uma invenção de contadores de histórias galeses, mas há algumas evidências de que outra fonte pode ter entrado na criação do personagem. É possível, então, que Gwydion fosse um amálgama de mais de um, uma divindade diferente. Um tipo mais sábio e heróico, semelhante ao Dagda, combinado com um malandro astuto, um Trixer, para criar um dos personagens mais distintos do folclore galês. Quanto aos seus símbolos, Gwydion era associado à noite e às estrelas, algo mais comum entre trapaceiros e personagens indignos de confiança do que figuras heróicas. A Via Láctea ainda é chamada de Kair Gwydion, o nome dado à fortaleza de Gwydion em galês. Sua cor é o azul e seus elementos são ar e água. Quanto às suas ofertas, você pode montar um altar para Gwydion, se você quiser montar um altar de culto para ele, ou até um altar eventual. Você pode colocar um pano azul, uma toalha azul, coloque por cima instrumentos musicais, uma tigela de água salgada, um cálice de água com gás, incenso de artemísia e um feixe de galhos. Você também pode ofertar a Gwydion qualquer forma de música ou poesia, alimentos leves e frios, incluindo saladas com carne. Todo o material que eu usei para fazer o vídeo está relacionado aqui na descrição, mas antes de partir para a oração, eu peço a você para já deixar o seu like aqui, se você gostou. Deixe seu comentário também, eu quero saber se você cultua Gwydion. Peço mais uma vez desculpas pelas pronúncias, que eu não sei falar gaélico. E peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos também, compartilhe nas suas redes. De repente alguém está procurando esse material, está procurando se conectar com Gwydion e não encontrou nada. Então, é uma maneira de você ajudar o canal e ajudar quem precisa também. Está certo? Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos para uma oração chamada Invocação a Gwydion, que também está em uma dessas fontes aqui embaixo. Se eu não me engano, está no livro Pagão das Horas. Mas vamos lá. Invocação a Gwydion. Salve, Senhor da língua rápida. Salve, Senhor de mente inteligente. Salve, Senhor dos dedos dançantes. Salve, Senhor da eloquência. Tu és o grito da gaivota. É o canto do mar. A mente errante. E a alma eternamente em busca. Arrogante que carregou os chifres do veado. Arrependido que carregou a presa do javali. Mais sábio que carregou a fúria do lobo. Ajude-nos a apreender com o nosso egoísmo a dança implacável das consequências. Pai, adotivo de Shechal Gafes, ensina-nos que nunca é tarde demais, para aprender a amar o outro desinteressadamente. Rei das copas, Senhor do vento e da água. Guerreiro da harpa, espada e bastão. Presentei-nos com a eloquência da língua, para que possamos falar palavras de poder, uns para os outros. Presentei-nos com a eloquência da alma, essa benção duramente conquistada, que você tanto sofreu para conseguir. Se você estiver fazendo essa oração em um ritual, o cálice de água com gás deve ser passado de uma pessoa para outra com uma benção de que, abre aspas, que suas palavras sejam abençoadas com graça, fecha aspas. Você também pode ler poesias como uma oferenda após fazer essa oração. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui embaixo o que você achou, tá? Se você puder ajudar com super chat, com super sticker, com valeu demais, ajuda para eu poder sempre trazer coisas novas aqui para o canal, tá? Para eu poder me dedicar cada vez mais para trazer coisas bacanas para vocês. E compartilha, tá legal? Comenta para poder esse vídeo subir aqui na plataforma para que outras pessoas encontrem também, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Mitaku yo yasin, eu honro todas as nossas relações.